Malaia, meu bem, deixa eu ver com você. Tá bom. Malaia, meu bem, meu bem, meu bem. E aí Você não tem ninguém vergonha ou não? Não tem Você tem ninguém vergonha ou não? Então, vamos fazer isso. Não, eu não sei. Você está bem? 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 Olha, você está bem? Você está bem. Não, oi você está bem! Isto nunca? Não está de Bank. em mim você está indo você entendeu é que você quer quebra você quebra você está indo você está indo você está indo você está indo em mim você está indo é que é que é isso não é não Não, não me lembro. Me lembro. Quando ela me treia, você vai pegar uma pelea sobre a peleão? Não! Vai tudo bem. Você vai começar a ir ao lado dela. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL